Olá, minha querida amiga Mulher que Vence, que alegria poder te receber aqui em mais um programa. Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência de sempre. É muito bom poder estarmos juntas em mais um encontro, viu? Você que nos acompanhou no sábado passado, você viu que nós trouxemos uma mensagem muito forte, muito legal. Colossenses 3, capítulo 1, e quem trouxe essa mensagem para nós foi a pastora Lisiane, num congresso de mulheres que nós tivemos no Mato Grosso, lá no ano passado. E é muito forte o que ela trouxe para nós, e hoje nós vamos continuar com o desfecho dessa mensagem que trouxe para nós lições preciosas. Então, sem demora, quero chamar o VT com o culto. Mas, ó, lembrando as amigas, antes de começar, eu quero chamar a sua atenção para você nos procurar através das mídias sociais. Nesse tempo que passamos de isolamento, muitas pessoas nos procuraram precisando de ajuda e de suporte emocional. E foi muito bonito porque muitas irmãs nos procuraram querendo conhecer Jesus. Muitas irmãs nos procuraram querendo saber mais desse Deus, porque o tempo de angústia que elas estavam passando fez com que elas despertassem para quem verdadeiramente é a prioridade. Então tá passando aí na sua tela nossas mídias sociais, Facebook e Instagram das mulheres que vencem para você mandar uma mensagem para nós. Sem demora agora, vamos ver o culto? Algumas pessoas sabem da realidade que nós vivíamos lá no estado, e ontem eu conversava com a irmã Cristiane sobre isso, da atitude, do passo que eu tive que tomar de dizer, eu vou agir no sobrenatural. Eu vou agir segundo a palavra do homem de Deus para a minha vida. E eu fui e agi, e hoje eu posso dizer para vocês e contar a vitória aqui, porque eu agi no sobrenatural, na fé. Não foi no natural. Eu fiz quatro anos, estou concluindo quatro anos de um mandato, quatro anos de um trabalho organizado para a reeleição estadual. E o missionário Soares me chama e diz, nós precisamos ter gente em Brasília. O nosso Brasil vai viver um grande momento de transformação e nós precisamos de ti lá. Sabe o que eu disse para ele? Não, senhor. Porque nós somos induzidas a agir no natural. E ele, como não, gaúcha? Sou a russa, ele diz para mim, ele me xinga, né? Sou a russa. E eu digo, missionário, não tem como. O senhor sabe a instabilidade política que o Brasil está vivendo, o descrédito que o político vive. E o senhor não pensa que porque eu sou da do Rio Grande do Sul, que o pessoal gosta de mim, que é assim. Depois que eu virei deputada, tem muito crente que vira a cara. Me viu crescer dentro da igreja. Mas aí, sabe como é que é, né? Por qualquer motivo. Não é assim, missionário. É muito difícil. Mas, irmã, eu preciso. Ficamos seis meses brigando eu e o missionário. E o povo todo orando. Jesus, ajuda a Lisiane a obedecer. Né? E eu falava com meu pai. O pai me dá uma palavra. Ele falou, eu não me meto nisso aí, não. Isso é tu, comissionário. Eu estou só orando. Né? E o meu marido. Eu não quero saber de nada. Me abandonaram todos. Até que um dia, penúltimo dia, antes do congresso que homologa as candidaturas. O missionário me chama. Nem me chamou. Fui eu que fui ao Rio para resolver uma campanha que ele ia fazer lá no Rio Grande do Sul. Precisava resolver uma série de coisas. Tinha vários assuntos das mulheres que vencem para tratar. E eu fui lá. Aí, estou lá, tomando um chá preto, né? E aí, Lis, e a política? O que que tem? Vamos mudar? Não, senhor. Lisiane, eu preciso que você mude. Eu saí dali despedaçada. Eu digo, Deus puxou o meu tapete. Quatro anos, tudo organizadinho. Fui para o hotel, orei a noite inteira, chorei, briguei com Deus, briguei, briguei, orei, sabe? Aí, no aeroporto, cheguei no aeroporto, eu sou uma mulher que não chora, só em oração. Cheguei no aeroporto, se gê, eu vou voltar para lá mesmo, voltar para o Rio Grande do Sul. E como é que eu vou falar para o povo agora? Como é que eu vou falar para os meus assessores? Para o meu núcleo político, que eu vou mudar. E amanhã tem que mudar tudo. Cheguei, orei e falei com Deus. Deus, se eu chegar lá e tudo mudar, e eu conseguir, e eu vou fazer, eu vou me esmerar. E se eu conseguir, já é um sinal de Deus. E se eu homologar amanhã essas candidaturas ao contrário. Porque era assim, Lisiane para a estadual e Franciane para a federal, a minha irmã. E o missionário queria o contrário. Eu dizia, o que custa deixar uma Anne aqui e a outra Anne ali? Não vai mudar nada, vai mudar. Aí nós aceitamos, chegamos lá em menos de um dia, porque eu cheguei a uma da tarde em Porto Alegre, nós conseguimos inverter as candidaturas. Sábado de manhã, homologamos no Congresso. As mulheres que vencem, que foram para o Congresso comigo, com os cartazinhos que tinham feito em casa, rasurados, assim, colado em cima, o nome trocado, né? Elas tiveram que arrumar, estavam lá em oração, para que desse certo. A nossa batalha política, ela é mais espiritual do que qualquer outra coisa. E aonde eu ando, eu ando com um batalhão junto comigo. Mulher que vence para todo lado. Quem são as intercessoras escaladas para o Congresso? Para onde vamos? Congresso de fé, de palavra? Não, Congresso político. Nós vamos lá homologar candidaturas. E nós precisamos de intercessoras lá. E lá vão elas junto comigo. E naquele dia nós aprovamos, sobrenaturalmente, as candidaturas ao contrário. Lisiane Baier para a Federal e Franciane Baier para o Estadual. Ninguém entendeu nada. O presidente do partido, que eu fui conversar com ele, né? Ele disse para mim, não? Tudo bem? Show? Se nós tínhamos dois deputados e meio aí na soma de votos eleitos, agora nós vamos ter três. Vai. Por que eu estou contando isso para vocês? Porque racionalmente, se eu fosse olhar para as coisas aqui, era impossível. Os meus adversários políticos eram quase impossíveis de bater, se não fosse o sobrenatural de Deus. Deus tirou um deles e me colocou no lugar dele. E me colocou no lugar do presidente do partido. Deus faz coisas sobrenaturais. Mas Deus precisa que a gente acredite. Que a gente tenha fé. Foco nas coisas espirituais, nas coisas de cima. Olha para a irmã do lado e diz coisas de cima. Eu tenho certeza que se a gente tivesse feito o contrário, eu estaria reeleita lá no meu cargo de deputada estadual. Não sei se a minha irmã conseguiria fazer o mesmo número de votos que eu fiz, porque ela não era tão conhecida quanto eu no Estado. Mas eu estaria confortável, numa reeleição, sem esse grande desafio de ter que encarar a Brasília com todo esse processo político que a gente está vivendo. Só que eu também sabia que eu estaria na vontade permissiva de Deus. Aquela vontade que Deus, assim, permite que a gente viva, mas não é exatamente o que Ele planejou para a nossa vida. Quem sabe eu estivesse até debaixo de desobediência. Mas por crer no sobrenatural, por buscar, por acreditar, Deus honra com a sua palavra. E Ele nos abençoa. Que legal, né, minhas amigas? Que forte. A pastora Lisiane comenta um pouquinho do seu testemunho. Hoje, ela que é deputada estadual, e então comenta a sua trajetória e nos compartilha um pouquinho do sentimento de medo e talvez até de insegurança e de limitações que todos nós temos. Não importa a sua história, não importa quando, não importa a ocasião que você vive, com certeza as situações que nós vivemos no nosso dia a dia trazem para nós uma insegurança. E ela então compartilha esses momentos conosco. Minhas queridas, eu quero que você fique agora com um outro trecho da mensagem que ela traz para nós. Já já a gente volta aqui. Busque de Deus. Busque as coisas do alto, as coisas de cima. Busque a palavra de Deus para a sua vida e diga, Deus, eu quero viver o que a Tua palavra tem para a minha vida. Eu não quero me limitar à minha visão espiritual ou a minha visão material, humana. Porque às vezes até a nossa visão espiritual está limitada. Nós temos que ver segundo a palavra de Deus. Amém? Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. e outra grande batalha, o que diz o versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Primeiro é acertar o foco, a busca, o objetivo. Segundo, é alinhar os nossos pensamentos. O que você tem pensado determina quem você é. Sabe o que a gente tem pensado, irmãs? Muitas vezes o que temos pensado é a dúvida no nosso coração. Será que eu vou conseguir? Será que essa palavra é para mim mesmo? Todo mundo é abençoado na igreja, só eu que não. Irmã do meu lado direito conta testemunho, a da esquerda conta testemunho. Vê se me acerta aqui, Senhor. Né? E às vezes os nossos pensamentos vão sendo tomados por coisas terrenas, por aquilo que os nossos olhos conseguem enxergar. Na nossa limitação humana, nós não conseguimos pensar nas coisas que são de cima. Só que para a gente pensar nas coisas que são de cima, nós precisamos ter no nosso coração as coisas de Deus, a palavra de Deus. A sabedoria de Deus que vem do alto. Não a sabedoria terrena, que a Bíblia diz que ela é animal e diabólica. Nós precisamos ter a sabedoria que vem do alto, de cima. Buscar essa sabedoria de Deus para a nossa vida. Para que a gente consiga pensar segundo o que diz a palavra de Deus. Toda vez que vem uma dúvida no coração, você tem uma palavra para rebater. Amém? Toda vez que vem o problema, a situação difícil, você tem a palavra no seu pensamento. O seu pensamento precisa ser povoado, cheio da palavra de Deus. Coloque a mão assim na cabeça e diga, Senhor, os meus pensamentos eu apresento ao Senhor. Eu quero pensar segundo a Tua palavra. Amém. É, que forte, minhas amigas. Pastora Lisiane compartilha um pouquinho do testemunho dela como deputada federal e ela então ela comenta conosco um pouquinho da insegurança que ela teve, da angústia ali que ela passou naqueles momentos, mas trouxe uma lição importante para nós. Que nós não devemos de forma alguma desprezar o chamado que Deus nos dá naquele momento e de forma alguma limitar o agir de Deus. Se você que está me assistindo agora tem um chamado Deus chamou você para fazer algo então não desista não limite o agir de Deus não fique pensando se você vai ser capaz ou não se diminuindo diante das situações porque Deus com certeza te capacitou para aquilo que Ele te chamou. Tem mais um trecho forte desta mensagem e eu quero compartilhar com as amigas agora. Lá no Rio Grande nós temos mania costume de tomar chimarrão. O gaúcho é assim ele levanta da cama não vai nem ao banheiro fazer higiene ele primeiro passa no fogão e coloca uma chaleira para esquentar a água. Tem gaúcho aqui? Ou gaúcha? Tem umas olha aí levanta aí deixa eu ver mas que barbaridade uma duas três quatro olha quanta gaúcha toma um chimarrão ainda? Toma barbaridade tchê é louco lá a gente faz o chimarrão e a gente abraça a nossa cuia fica lá parado pensando pensando no que? na vida pastor pensando no marido que Deus me deu nos fios que Deus me deu pastor nunca pensei que aquela cruz fosse daquilo pastor oh Jesus pensando nessa casa que eu tenho naquele carro que eu tenho que tirar da garagem empurrando todo dia para ir para o trabalho e sabe no que? que resume os nossos pensamentos só nas coisas terrenas e sabe por que? que está dando tudo errado porque a gente se limita só a isso nós não conseguimos acordar pensando o que? que Deus tem para mim hoje de novo de bênção o que? que Deus tem para mim hoje para me ajudar e para que eu possa ajudar muitas pessoas à minha volta ao meu entorno para que eu possa ser bênção para o meu marido ser bênção para os meus filhos para a minha casa ó tudo aqui ó no pensamento a primeira batalha é na nossa mente a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente todo dia pela palavra assim nós seremos mulheres transformadas transformai-vos pela renovação da nossa mente pela palavra de Deus você ouve a palavra guarda no seu coração e você pensa a palavra olhou para alguma coisa sentir o que não é de Deus não vai ficar pensando e remoendo aquilo vai resolver no mundo espiritual vai para a oração vai para a palavra Deus me dá uma palavra que eu quero orar sobre isso e resolver pensamento vigie os seus pensamentos quando você aprender a vigiar os seus pensamentos pensar nas coisas que são faz assim assim agora com a outra mão é bom a gente se mexer né senão a gente vai ficando parada parada aí nesse calor vai dando uma lezeira diga buscai e pensai olha para a irmã do lado e diz busca e pensa naquilo que é do alto nas coisas que são de cima diga para ela propósito diga para ela foco objetivo prioridade entenderam? qual que é a sua prioridade na vida? buscar as coisas de cima e pensar nas coisas de cima as minhas responsabilidades aqui nesse mundo são norteadas por estas responsabilidades e não o contrário aí eu não tenho tempo para Deus porque eu tenho que cuidar da casa aí eu não tenho tempo para Deus porque eu trabalho muito não ao contrário você trabalha muito para honrar o nome do senhor pastor eu sou uma mulher que Deus me deu uma palavra que me faria grande grande mulher de Deus e que eu seria uma mulher para abençoar a vida de outras mulheres como mãe como dona de casa eu sinto no meu coração que eu posso ensinar outras mulheres a ser isso também e você vai ser uma mulher que trabalha a serviço do reino com o seu exemplo de vida você não precisa estar aqui em cima do altar contando para os outros e nem dando aula na grade né como é que cria filho você faz pelo seu exemplo pastora Deus me deu uma palavra e eu sou hoje uma grande empresária Deus me abençoou e eu entendi que com as minhas com os meus lucros com a minha finança com as minhas finanças eu abençoaria a obra de Deus é minhas queridas que forte eu tenho certeza que essa mensagem está falando ao seu coração mas eu gostaria de compartilhar com você uma novidade que nós adquirimos como dizem alguns amigos a igreja de Cristo também adquiriu novas habilidades nesse tempo de quarentena e uma delas foi a visita pastoral online quero falar com você agora minha amiga que precisa de uma visita do seu pastor aí na sua casa às vezes é um horário que você não pode mas o seu pastor vai poder te atender ali de forma online então visita pastoral online você manda uma mensagem para este número que está passando aí na sua tela e através desse número você vai dizer o seu nome de onde você é e o horário que você quer a visita enfim o pessoal da central vai passar o seu telefone para o pastor da sua região e ele então vai entrar em contato com você para saber a melhor forma de fazer essa ligação de vídeo e vocês então vão combinar o telefone é 021-99-012-1241 repetindo 021-99-012-1241 vamos para mais um trecho dessa mensagem roda lá eu não vou contar para vocês todo o testemunho mas tem uma irmã que ela entendeu ela tinha quatro empresas falidas na mão e ela entendeu que o dia que ela entrou na igreja que ela entendeu que Deus a faria prosperar porque a prosperidade dela era a prosperidade da obra e ela disse eu quero prosperar para o reino eu não quero trabalhar para mim essa pessoa é a pessoa mais simples que você pode imaginar se você passar por ela você não imagina o patrimônio que ela tem se você passar por ela lá dentro da igreja no sábado limpando o banheiro da igreja você não imagina que aquela mulher hoje ela não precisa nem trabalhar mais porque a renda das empresas sustentam ela e toda a família hoje ela viaja o mundo pregando a palavra de Deus ninguém sabe que ela não fica publicizando isso todo final de semana ou melhor toda quinta-feira eles vão para dentro do presídio pregar a palavra de Deus ninguém sabe quem eles são nós que sabemos o testemunho conhecemos vivem para o reino que fazem é para o reino se criamos os nossos filhos criamos para o reino se trabalhamos trabalhamos para o reino se prosperamos prosperamos para o reino somos mulheres levantadas para o reino você já pensou a responsabilidade que você tem aqui nesse mundo como representante do reino de Deus a cultura do reino tem que vir para as nossas vidas a cultura do reino da palavra tem que vir para nós vai pedindo para Deus eu estou nessa busca Senhor eu estou nessa busca uma busca constante firme os meus pensamentos estão voltados para as coisas do reino as coisas do alto as coisas de cima Deus vai te fazer uma mulher transformada uma mulher de Deus uma mulher que vence em todas as áreas da sua vida e aonde você passar você vai ser testemunho vivo vai testemunhar a graça a glória e a misericórdia do Senhor sobre a sua vida e aonde você passar as pessoas não vão compreender e entender é minha querida amiga a mensagem de hoje que na verdade começou no sábado passado está ensinando você a definir o que é prioridade na sua vida e nesses tempos que nós passamos ultimamente nada melhor do que despertar para saber qual é a prioridade muitas pessoas nesse tempo têm percebido que a real prioridade claro além de buscar o Senhor é a sua família quantas pessoas estavam vivendo só para o trabalho estavam vivendo só para si e descobriram que a sua família é um bem importante e que precisa da ajuda sua quantas pessoas têm despertado e descobriram que Deus quer algo delas além de simplesmente chegar na igreja ficar ali no banco adora vai embora não Deus tem um chamado para todas as pessoas e quantas pessoas descobriram o seu real chamado nesse tempo a Bíblia Sagrada nos ensina em Romanos 8 28 que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus todas são todas todas as coisas cooperam para o bem então independente da situação que você está enfrentando hoje Deus tem sempre algo a nos ensinar Deus nos dirige em todos os passos quando você entrega a sua vida ao Senhor Ele com certeza dirige os seus passos e é exatamente isso que nós vamos declarar e tem uma canção muito forte onde diz para nós que Ele é o nosso Deus da Lilian Lopes Poderoso que não falha Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Vitorioso nas batalhas Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Exalto o Teu nome por amor Levando minhas mãos pra Te adorar Deus, Deus, Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina Deus, Deus, Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina Poderoso que não falha Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Vitorioso nas batalhas Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus Exalto o Teu nome por amor Levando minhas mãos pra Te adorar Deus, Deus, Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina Deus, Deus, Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina A morte não venceu A vida triunfou Meu Rei ressuscitou Digno é o Cordeiro A morte não venceu A vida triunfou Meu Rei ressuscitou Digno é o Cordeiro A morte não venceu A vida triunfou Meu Rei ressuscitou Digno é o Cordeiro Deus, 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 meu Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina Deus, Deus, Tu és poderoso Grandioso és Deus, Tu és meu Senhor Que reina Glória a Deus Um beijo para você, Lilian Lopes A gente estava batendo um papo aqui há um tempo atrás Que ela também está morrendo de saudade De participar das reuniões de Mulheres que Vencem E logo, logo estaremos juntas novamente Para reuniões poderosas, lindas e cheias do poder de Deus Onde Jesus opera milagres, maravilhas E é isso que Ele vai continuar fazendo Não é verdade? Minhas amigas, você que perdeu o programa da semana passada Onde nós demos o início dessa mensagem que você está assistindo hoje Está lá no nosso YouTube Você pode ver essas mensagens ali E também outros programas Através do nosso YouTube oficial das Mulheres que Vencem Você também pode ser alimentada com várias mensagens poderosas Com várias líderes diferentes Mulheres que vencem de todo lugar do Brasil Trazendo para você uma mensagem de fé Uma ótima forma de evangelizar as amigas que estão sofrendo Aquela vizinha, aquela colega de trabalho Que talvez perdeu o emprego, perdeu o marido Evangelize, compartilhe um dos nossos cultos com ela Eu tenho certeza que vai falar ao seu coração E ao coração dela também Falando em culto, vamos retomar o culto de hoje? Eu disse para um colega meu E disse para ele assim Isso aqui não é meu Essa cadeira que eu estou sentada aqui hoje Que só 55 gaúchos ocupam Não é minha Isso aqui é do reino de Deus E se é do reino, ninguém tira Ele ficou me olhando assim Essa mulher dessa é louca Se é do reino, ninguém tira Tu vai ver, nós vamos eleger a minha irmã Para ela ficar aqui Tu vai estar sentado aqui também Ano que vem Do ladinho dela Para te lembrar do que eu estou te falando hoje Aí eu encontrei ele agora Há poucos dias E ele falou assim Menina Não é que tu me disse aquilo Cheguei a me arrepiar O dia que tu se elegeu E a tua irmã também Falei Viu? Eu converso com o cara lá de cima Eles ficam impressionados A palavra de Deus Não é para você viver só para você Quando você vive a palavra de Deus Você envolve a vida de outras pessoas Tanto Quando você vive Como quando você desobedece Quando você desobedece Envolve a vida de outras pessoas E quando você obedece Você envolve a vida de outras pessoas Para abençoar Para crescer Para frutificar E assim Deus tem que fazer na nossa vida Minhas amigas Olha, nesse tempo de isolamento Que muitas pessoas ficaram em casa Nós indicamos em vários programas aqui da RIT Um filme muito forte Quem gosta de ver filme aí Quem gosta de reunir a família Para assistir um filme Com uma pipoca É tão gostoso, né? E a gente indicou um filme Muito, muito forte E que tem falado ainda O coração de muitas pessoas Torturados por Cristo Eu quero que você veja o trailer Desse filme agora Em agosto de 1944 Os soviéticos tomaram a Romênia Espólio da Segunda Guerra Os comunistas declararam o ateísmo à religião oficial O homem fez o discurso contra aquilo Perdão Eu posso falar? O comunismo transformou em mártires nossos irmãos Agora chega Agora chega Corta o microfone Jesus ouviu pra eles Com amor Corta o microfone agora Corta o microfone, agora chega Ele pagou um alto preço E passou 14 anos em prisões comunistas I amazes Eu não vou falar essa frase pra você, não Você tem que adquirir o filme e assistir, porque esse é o ápice da história. É uma parte muito forte e Deus ensina muitas coisas para nós ali. Pastora, como é que eu faço? Você pode passar em uma de nossas igrejas, Igreja da Graça, tem esse filme. As igrejas que podem estar abertas e que estão ali já funcionando, você pode passar e adquirir. Ou também pelo site spovo.com.br, você adquire esse filme e se reúne com a família e aprende de Cristo. Minhas amigas, vamos agora para o trecho final, finalizando aí com chave de ouro, essa mensagem sobre prioridade. Imagine o testemunho, todos que eu encontro diziam para mim, mas era impossível. Para Deus não há nada impossível. Deus tirou os grandes para colocar a mim lá, para honrar o reino de Deus. Não é para mim, é para confundir os sábios desse mundo, que acham que entendem, sabem, né? Deus quer fazer a mesma coisa na sua vida. Pastora, mas quem sou eu? E quem era eu? Nasci na roça, lá em São Pedro do Sul. Filha de comerciante, sacoleira por um tempo. Vendia tudo que você imagina de bicicleta, para o lado, para o outro, para cima e para baixo. Você acha que quando eu sento lá na minha cadeira, na assembleia, eu não fico pensando às vezes nisso? E Deus fica falando, nunca esquece. Da onde eu te tirei, da onde eu te coloquei. Um dia você vai também olhar para a sua vida e pensar isso. Olha o que Deus fez comigo. Olha o que Deus tinha preparado para mim. Que bom que eu obedeci, você vai dizer assim, né? Que bom que eu ouvi a palavra. Que bom que eu lutei pelo meu casamento. Que bom que eu não desisti de orar para os meus filhos. Olha o que Deus está fazendo na vida deles. Creia, amém? Creia no sobrenatural de Deus. Busque as coisas do alto e pense nas coisas de cima. Glória a Deus. Que mensagem forte, hein? Eu creio que Deus falou ao seu coração através da pastora Lisiane. Inclusive, pastora Lisiane, um grande beijo para você, um abraço. Estou com saudade também das nossas reuniões aí de Mulheres que Vencem. E eu creio que em breve estaremos juntas. Já já eu quero fazer uma oração por todas as mulheres que vencem, que estão nos assistindo. Você que vai interceder por um familiar, você que vai interceder por um filho. Mas eu queria deixar uma mensagem para você hoje. Uma mensagem muito forte que vem direto do coração de Deus. Eu já comentei aqui e quero repetir a você. Buscar-me eis e me achareis quando me buscades de todo o coração. O Senhor disse isso para nós há muitos anos atrás. E quando o Senhor fala conosco, nós temos que executar, minha amiga. Está faltando talvez você. Eu não sei por que eu senti de falar isso agora no programa, mas eu não sei por que. Mas Deus sabe, busque ao Senhor de todo o seu coração e você o encontrará. Às vezes você precisa de uma resposta e posso te contar um segredo? A resposta que você precisa sempre está na palavra. Então não precisa ter dúvida. A resposta que você precisa está na palavra. Mas quando você busca o Senhor, você o encontra. Então precisa buscar, precisa abrir o seu coração para Ele. E Ele vai se manifestar na sua vida e em seu favor. Vamos orar agora? Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu entro agora em oração em favor de cada mulher. Cada mulher que está sofrendo perseguição, angústia, tribulação. Sofre com o seu relacionamento conjugal. Sofre no relacionamento com os seus filhos. Está angustiada, não sabe o que fazer. Está com dores até mesmo, dores pelo corpo. A ansiedade dentro dela é tão grande, a angústia dela é tão grande que ela começa a ter sintomas físicos. Ela tem tontura, ela tem taquicardia, ela tem falta de ar. Ô poder de Deus, visita esta mulher agora. Visita esta pessoa onde ela estiver com o teu poder. E eu repreendo agora toda a ação do diabo. E eu digo, mal, você está impedido de tocar nessa vida a partir de agora. Você que estava ali com as suas garras sujas em cima dela, dos filhos dela, em nome de Jesus. Eu digo, fora agora, em nome de Jesus. Graças a Deus. E as queridas amigas, nós vamos ficando por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Tenha um excelente final de semana na presença do Todo Poderoso. E eu espero você aqui no sábado que vem, tá bom? Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho